Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo para mais um vídeo, tá bom? Dessa vez é Natura, quem me acompanha lá no Insta viu que essa caixa chegou ontem. Vou falar pra vocês, vou aproveitar que tem esse pedidinho lá do rede, lá do meu espaço digital. Quem quiser comprar comigo Natura, tem o link clicável aqui embaixo. E eu vou deixar na tela aqui o cupom de desconto, tá bom? Que tá dando aí 20% off, tá? A minha líder entrou em contato comigo e falou que aquele novo Serum da Kronos já entraria como esgotado. Porque começou meu ciclo 15 sexta-feira. E ela falou que já entraria esgotado, porque tava em falta, foi recorde de vendas, ok, ok. O que que eu fiz? Eu tinha dois encomendas de cliente, falei, meu, não posso perder. Aí eu fui lá no meu espaço digital, apliquei o meu cupom e comprei, tá? Os dois aqui são de cliente, que é o novo Super Serum da Kronos. Aí veio aqui os dois e veio aqui a amostrinha, tá bom? De Ecos. Só que o que acontece? Ainda tem disponível pra mim, ou seja, eu me lasquei, né? Lasquei-me. Porque não tá compensando comprar no espaço digital pra quem é representante, né? Pra quem é consultor. Quem não é, tá super compensando, tá? Que com o meu cupom de R$190, você vai pagar R$103,00 nele, tá, gente? Então, tá super compensando. Mas, pra nós, consultor, não, né? Principalmente pegando dois, que seria o meu caso, que eu ia pegar esses dois. Mas, assim, ok, né? Vamos lá. É o que tem pra hoje, fazer o quê? Aqui, ó, foi resgate de pontos, tá? Aqui tem alguma coisa de pronta entrega. E também tem encomenda de cliente, tá bom? Meu, acho que tem alguém querendo vender uma moto aqui, né? É possível. O cara não para de buzinar. Eu peguei para a pronta entrega, esse sabonete aqui, ó, Festa no Mar, tá bom? Peguei uma ou duas. Sei lá, acho que foi uma, não sei. Eu peguei também de pronta entrega o refil do shampoo e o condicionador do Quimicamente Danificados. Não sei onde tá o outro, daqui a pouco a gente acha. Desse Cronos aqui, a água micelar, eu vendi três, tá bom? Então, aqui tem um, dois, três, tá? Aqui tá o refil do condicionador, que foi de pronta entrega. Eu vendi um desse sabonete líquido aqui de erva doce, que tá ganhando junto o refil. Então, o refil tá aqui, isso aqui foi encomenda. Encomenda também o... Já tá, que susto. O sabonete aqui de mãos de pitanga. É, com os que também o cliente ganha o refil, tá? Então, tá aqui o refil. Esse daqui, gente, é brinde, tá? Essa caixinha com dois sabonetes. Se eu não me engano, é quem passou o pedido na campanha... Campanha não, né? No ciclo 14 e no ciclo 15, parece que ganhava alguma coisa assim, tá bom? Não sei, eu sou nível ouro. Então, algumas pessoas estavam falando que era só pra diamante. Não, não é só diamante, porque eu sou ouro, tá? Aqui, encomenda de cliente o refil do shampoo Patauá. E também tem o condicionador dele. Aqui. Tá bom? Encomenda. Encomenda também o essencial Supreme Feminino. Eu peguei no infório. Nossa, gente, vou até olhar. Porque eu tinha colocado dois do sabonete líquido Crisca. Vou até ver se veio como dois. Ou se fui eu que errei, só peguei um. Validade 4 de 2024. É daquela embalagem toda espelhada. Sabonete líquido. Vocês estão ouvindo, amor? Ai, gente, que nervoso. Ó, foram dois desse combo da Soul. Encomenda de cliente. Então, quatro, cinco. E aqui os outros cinco. Tá? Aqui. Revista nova com presente de Natal, que eu tô chocada. Ciclo 17. Eu não vejo vídeo de revista da Natura, mas... Meu Deus, gente. Como assim? Como assim, Brasil? Aqui, ó. Essencial Supreme Amostra, porque eu comprei o Parfum, né? Essas outras aqui, eu comprei, tá? Do Kayak Vital. Eu comprei algumas, ó. Como vocês podem ver. Ver. Aqui também... Essa aqui, acho que eu ganhei. É. O de Vanilla aqui, eu não comprei, não. E aí, eu comprei quatro rolons, tá? Masculino. Que os meus acabaram todos. Só tô com o Davon. É. Eu peguei dois Kayak Tradicional. Que tá aqui. Um Kayak... Aventura. E um Kayak Urb, tá? Ali. Os quatro. Porque a promoção era levando quatro. Foi só isso, gente. Pedido pequeno. Bom, é... Só senti muito por causa desses dois super sérum, né? Porque levando dois, tá com um preço maravilhoso pra consultora. E aí, mas ok, né? Faz o quê? Ok. E foi esse meu pedido. Espero muito que vocês tenham gostado. Não sei ainda se eu vou colocar um outro pedido ciclo 15. Ainda não sei, tá bom? E eu volto aí com mais vídeos pra vocês. Não esqueçam de deixar o meu like. Caso eu esqueça de deixar o cupom de desconto aqui no vídeo, eu deixo na descrição, tá? Junto com o link clicável. Que tá dando 20% pra vocês aí, tá? Aproveitar que ainda está a frete grátis. Porque nas compras acima de nove reais é a frete grátis. Então, a gente já considera a frete grátis. Né? No mais é isso, gente. Beijinhos e fui!